E aí pessoal, Firmeza M2 Games de volta com mais um vídeo e hoje estarei falando referente ao jogo ForteCraft Algumas teorias aí, algumas coisas que podem acontecer e vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo, beleza? O meu amigo aí, o Brasil 7 Game, mandou uma mensagem, falou M2 Games, parece que saiu a data de lançamento do jogo ForteCraft Ali foi me enviou o link, eu entrei aqui no site, isso é pelo aplicativo 3899 Tranquilo? Só que quando abriu a mensagem que ele me enviou, o link do site, apareceu outro tipo de jogo Apareceu esse aqui, deixa eu dar um control mais pra vocês aqui, pra vocês conseguirem acompanhar comigo aqui o que apareceu Apareceu o seguinte, apareceu isso aqui ForteCraftFrontline, Destruction and Creation, que significa Frontline da Fortaleza, Destruição e Criação Apareceu isso aqui pra mim, que tá previsto pra ser lançado dia 17 de abril, já mês que vem pela NetEasy Tranquilo? E lá no site do ForteCraft, tá escrito assim, Stay Tuned, fique atento Lá no site do ForteCraft Eu peguei e vim olhar aqui as imagens do jogo Vamos dar um zoom aqui, ó Peguei e vim olhar as imagens do jogo, galera Vê se isso aqui não parece com o ForteCraft Vou passando foto uma a uma, vocês vão ver se isso aqui não parece com o ForteCraft Passei a outra, dá mais um zoom aqui Ó Mais um zoomzinho aqui Vai vendo Olha a rampinha do ForteCraft, galera Olha a rampa do ForteCraft Deixa eu diminuir aqui Beleza, aqui ó, as imagens são abertas Aqui tá bem melhor pra você conseguir ver as fotos, ó Passando pra cá Vê Galera, vê se essas imagens aqui Ó Não tá parecido com o ForteCraft, pessoal Olha essas rampas Olha os armamentos Olha os personagens Vê se não tá igual o ForteCraft Então A minha teoria Minha teoria é que o ForteCraft vai mudar de nome Vai se chamar aí Buildtopia Ou Que tá escrito ali, se eu não me engano Deixa eu ver aqui novamente Esse nome aqui, ó Fortress Fortress Frontline E eu creio que esse será o novo nome do ForteCraft Porque tá muito idêntico o jogo Não tem como O jogo tá muito parecido mesmo, galera Muito parecido Olha isso aqui Olha as rampinhas Olha a rampinha aqui Vou dar mais um zoom Olha a rampa do Do ForteCraft Olha aqui Olha também a rampa aqui Olha os armamentos Tá aqui embaixo Armamento aqui, ó Do personagem Ó Olha essa foto aqui Desse carinha aqui Olha esse carinha loiro aqui Não é o carinha do ForteCraft Não é esse maluco aqui De cabelo loiro E eu já Eu não vou falar nem É mais que a teoria Eu tenho certeza Que esse jogo vai mudar de nome Não vai se chamar Mais ForteCraft Vai se chamar Esse tal de Buildtopia aqui Tranquilo, pessoal? Essa Com certeza, pessoal Vai mudar de nome Porque tá falando assim, ó Fique atento Então o jogo Sete um rumor Que já Ele talvez Poderia voltar Então tá confirmado aí Que ele Vai voltar Mas vai voltar Com outro nome Beleza? Vai voltar com outro nome Então, galera Se eu souber Mais de alguma notícia Mais de alguma informação Se sair algum download Se vazar alguma coisa Com certeza Vem pra cá Já venho gravar E trago pra vocês Mais informações Lembrando que o jogo Tá previsto Pra ser lançado Dia 17 de abril Tranquilo? Vamos ficar atento aí Eu vou ficar atento Quando já chegou no próximo Da data aqui Eu vou ficar acompanhando direto Quando liberar o download Eu aviso pra vocês Então, pessoal Tamo junto Forte abraço Valeu, falou E é nóis Eu vou ficar atento Eu vou ficar atento